Senhoras e senhores, estamos de volta e olha quem está de volta, que saudade desse fundo mágico da tela do Arnaldo, é isso aí, Arnaldo em solo brasileiro, nesta quarta-feira tem São Paulo e Botafogo no Morumbis, é a volta do Arnaldo ao Morumbis, estaremos lá e aqui a falar sobre as projeções para esse jogo, escalação e tal e também o mercado, enquanto o Arnaldo esteve fora, chegou o Marcos Antônio, quem mais vem por aí, quem pode sair, vamos atualizar tudo para vocês aqui, Arnaldo está de volta, essa é a grande notícia até a vitória que o São Paulo pode conquistar contra o Botafogo no Morumbis nesta quarta-feira. Muito bem Arnaldo, São Paulo para esse jogo tem voltas, mas também tem problemas, como sempre, além do Alisson, que não vai jogar, mas tem algumas voltas importantes, caras que fizeram falta na última partida contra o Juventude. E aí, muito bem-vindo, hein? Obrigado, Tino, salve galera. Voltei para o jogo, né? Jogo contra o líder, jogo difícil, São Paulo já está a oito pontos do Botafogo, né? Bom, a gente fala isso, São Paulo já está a oito pontos depois da partida ruim contra o Juventude, resultado ruim e é um jogo daqueles desafiadores, né? O São Paulo jogou contra o Palmeiras em casa, no Brasileiro não ganhou, perdeu para o Flamengo no Rio e agora joga o Botafogo, dos três fortes, último jogo do turno. E aí, como você falou, em relação ao jogo com o Juventude, três voltas importantes, duas praticamente confirmadas, né? Os laterais, Igor Vinícius e o Wellington, embora o Rafinha, capitão, titular, o time tenha voltado a jogar uma partida quase inteira contra o Juventude, a tendência é que Igor Vinícius e o Wellington retornem ao time titular. E o outro retorno seria muito importante o Caleri, que não está 100%, treinou segunda e terça parcialmente, né? Mas se, digamos, preservou no final de semana para estar pelo menos entre os relacionados dessa partida contra o Botafogo, ele está, deve começar jogando, na pior das hipóteses vai para o banco para uma emergência, mas foi preparado para esse jogo. Então, Igor, o Wellington e o Caleri são retornos importantes, garantidos. O São Paulo, em relação ao jogo passado, o Juventude não perdeu ninguém a mais para essa partida com o Botafogo, né? Nem por suspensão e nem por lesão. Dessa turma toda que volta, qual você acha que é a volta mais importante? Eu acho que é a dos laterais, viu? Mais, quer dizer, do Caleri, claro que faz falta, mas esses caras fizeram bastante falta no outro jogo, você não achou? Achei. Eu acho que a ausência deles e também do Caleri fez com que a partida contra o Juventude não servisse exatamente para comprovar, digamos, a falência do sistema com a ausência do Alisson, que era a tese de todo mundo, ah, tal, não dá para jogar nesse sistema porque o Alisson não vai poder mais jogar. Não foi só o Alisson que não jogou, né? Não jogou o Caleri, que é o centralista que segura a bola, não jogaram os laterais que vão até o fundo. Então, acho que hoje, jogando o Wellington, o Igor e o Caleri, é um teste mais efetivo contra o principal time do campeonato se esse sistema funciona sem o Alisson, né? Ainda sem os reforços também, né? Com o Luiz Gustavo e Bobadilha na volância, provavelmente. Isso, Luiz Gustavo e Bobadilha, esses devem ser os volantes do São Paulo. Bom, então, o São Paulo tem esse negócio, a gente vai falar do público daqui a pouco para esse jogo, que parece estar bom, mas o Botafogo, que é o líder do campeonato, você falou qual que é a distância do São Paulo já para eles? Não, nove pontos já, né? Eu achava que o São Paulo pudesse chegar nessa última rodada mais próximo, olhando pelo retrovisor, mas já são oito pontos, né? O São Paulo está a oito do Botafogo e a cinco do Palmeiras, né? Se quiser alguma coisa no campeonato, eu digo sempre, o campeonato de São Paulo é mais o quarto lugar, a disputa pelo quarto lugar, vaga direta na Libertadores, mas se quiser alguma coisa, tem que ganhar esse confronto direto, né? Exatamente. Que ainda faz parte do primeiro turno. É isso que eu ia falar, você ganha um jogo desse, você diminui a distância para o líder, embola de novo, está de novo na briga, é um jogo grande, é um jogo daqueles que te dá, além de tudo, moral. Também acho, também estou com você. Se é para brigar, se ainda está sonhando em brigar com o título, não sei o que e tal, que eu acho muito difícil, é esse é o jogo, né? Empatar não é tão ruim, mas aí já é outro campeonato, né? Você está falando de outro campeonato. Então, e a vitória do São Paulo ainda ajuda os outros, né? Ajuda o Flamengo, ajuda o Palmeiras e tal, o Palmeiras pega o Fluminense no Maracanã, o Flamengo pega o Vitória no Barradão, é uma boa, é uma rodada em tese boa para o Flamengo, né? Bom, mas o Botafogo também tem problemas, né? Não tem Júnior Santos, não terá, porque ele teve fratura na tíbia, né? Um problema sério, então também não deve jogar mais o campeonato, ele é muito importante para o time, e também não tem o Eduardo, que também está lá com o seu problema, então também desfalcado. A diferença é que o Botafogo está indo feroz no mercado, mas é bem desfalque, né? Para o Botafogo. Tem. Se você for reparar, são duas ausências muito semelhantes às do São Paulo, porque são problemas, vai, que são parecidos. O Eduardo teve que fazer uma cirurgia por descolamento do músculo, igual ao Pablo Maia, não mesmo, não a mesma situação, mas teve que fazer isso. Então, vai, tem que fazer uma cirurgia no músculo. E o Júnior Santos, assim como o Alisson, fraturou a tíbia. A do Alisson foi mais grave, mas são duas lesões que tiram os caras do campeonato. É. Então, por volta, foi um baita golpe. Levando em consideração, né, que o Almada, que é o principal reforço da temporada janela, está na Olimpíada, né? Já está jogando pela Argentina na Olimpíada, então só vai voltar depois, só vai estrear depois na Olimpíada. E o Jefinho, que foi aquele jogador que retornou, do Lyon, que seria a opção mais óbvia para o lugar do Júnior Santos, também está com um problema de saúde, não vem jogando, também está fora. Então, o Botafogo tem desfalques. E, curiosamente, né, Tirone, o Botafogo e seu treinador, que chegou no meio da temporada, vem jogando também no 4-2-4, que é o sistema utilizado pelo São Paulo. Só que ele tem até mais problemas do meio para frente para repetir o 4-2-4 contra o São Paulo. É. Ó, a gente vai falar agora do público do árbitro e tal. Lembrando que esse vídeo aqui tem o iPod da KTO, a nossa grande parceira do canal Arnaldo e Tirone, a KTO. Então, dê o seu palpite na KTO. Fique atento ao Instagram Arnaldo e Tirone 1, que o Arnaldo, em grande fase, voltando de viagem, vai dar a dica KTO. A gente tem acertado bastante. A dica para esse jogo, qual a odd legal para você, pimba, dar o seu palpite lá na KTO, pega esse QR Code que está aí na sua tela, pega o link que está aqui na descrição e use o cupom Tricolor para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Dê lá o seu palpite na KTO, a grande parceira do canal Arnaldo e Tirone. É, muito bem. Quem é o árbitro, Arnaldo? O árbitro é um mineiro que eu não gosto. É um mineiro invocadinho, gosta do confronto. É o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Não é um árbitro de primeiro escalão. É um árbitro que gosta do confronto. Então, esses jogadores mais nervosos, o São Paulo Luciano, Rafinha, provavelmente ele vai para o confronto. Ah, eu sei que ele apitou. Que jogo que ele apitou no fim de semana? Ele vem apitando, né? Ele apitou um jogo aí nesse fim de semana que eu acho que deu alguma confusão. Não era do Flamengo? Não, não era do Flamengo. Vai para o confronto e tal. É um árbitro que... Então, eu prevejo emoções, né? Mas é aquela questão. O São Paulo, no último jogo, não pode reclamar nada da arbitragem do Hilton Pereira Sampaio, né? Nada. Não pode reclamar nada. É, mas eu acho que assim, é um árbitro que não é para um jogo São Paulo e Botafogo, né? Um jogo entre times que estão disputando a ponta do campeonato. Enfim. E o público deve ser, na proporção que o São Paulo vem tendo, mais de 40 mil ingressos comercializados anteriormente, né? Antecipadamente. Então, deve estar na casa dos 45 aí, né? O que o São Paulo vem conseguindo entre 45 e 50, que é o público do São Paulo para jogos grandes no Morumbis. Embora o horário é bom a gente falar e repetir. 19 e 30. O Léo tava achando que o jogo era 21 e 30, pra você ter uma ideia. Tá vendo? Né? 19 e 30 é o jogo no Morumbis, pra chegar no F Simples também. Pois é, então o jogo 7 e meia a gente vai ter que se coçar pra chegar logo lá, lá. Estaremos lá hoje. Previsão, então, você acha que menos de 50 mil? É, eu acho que entre 45 e 50, né? Certo. Teram 40 mil antecipados por aí. Muito bem, o Texor, que é a volta do Texor, hein? Pois é. Pois é. Vai estar lá, agora ele tá falando que os próprios jogadores do Botafogo também manipularam no ano passado. Ele é bem louco e vai voltar lá, é, pra esse jogo. Tem isso e, Arnaldo, você quer, não sei se você quer comentar isso, a gente pode comentar também sobre reforços. E aí? Sim. Ah, o Texor antes, é, o Casares falou que ele vai ser bem recebido lá e o Casares vai poder ir pro Newton. A questão do Texor pro São Paulo é com os jogadores, cara. O nome aos bois, né? Que a empresa dele e ele, daquele jogo São Paulo e Palmeiras, né? Sobretudo o principal líder do São Paulo, Rafinha. Não sei como o Rafinha assimilou essa coisa com o nome dele no ventilador, né? Daquele jogo lá, né? São Paulo e Palmeiras. Rafael também, né? Talvez tenha alguma coisa, uma mobilização dos jogadores aí, sabe, Tino? Porque na questão do São Paulo, ele nominou os jogadores que supostamente entregaram o jogo com o Palmeiras, né? Absurdo, né? O cara falando um negócio maluco desse, né? Então eu prevejo que o São Paulo, os jogadores do São Paulo entrem com uma pilhazinha a mais, sabe? É. Bom, espero que sim, uma pilha positiva. Bom, Arnaldo, enquanto você estava fora de combate, fora de combate não, né? Porque você estava, você esteve em combate aqui com o tempo todo. Mas enquanto você não estava em território nacional, aconteceram muitas coisas. A contusão do Alisson, o mercado do São Paulo ou, eu não vou errar o nome dele, embora o Maurício fique me incomodando, o Marcos Antônio já chegou, já foi, não foi apresentado ainda, mas já foi anunciado, já foi, abraçou o Nestor e tal, é o primeiro cara que chega. O São Paulo tem mais coisas no mercado vindo por aí. Parece que o Tiago Mendes não vai rolar, né? Pelo menos agora. Mas o que mais tem por aí, Arnaldo? É, o nosso... Já deu o zagueiro também, né? Do... O nosso vídeo anterior a gente já deu uma mapeada, né? Porque o São Paulo vai às compras depois daquele jogo e da entrevista do Zubeldia, pós-jogo contra o Grêmio, das necessidades. O São Paulo foi às compras, rapidamente fechou um reforço, que acho que é um reforço interessante, talvez não por uma resposta tão imediata, né? O Marcos Antônio jogou a última temporada no Paochi da Grécia, aliás, foi campeão grego, que é raro o Paochi. O Paochi era o time do Abel, ele foi campeão grego, era da Laz, também por empréstimo de um ano, e o São Paulo com a obrigação da compra dos direitos, se ele atingir as metas e tal, ao final desse ano de empréstimo. Por um jogador de 24 anos que surgiu muito bem no futebol brasileiro, né? Com o nome de Bahia, lá no Atlético de França, eu acho um reforço bem interessante, e que o Flamengo queria, né? E espero que ele já possa jogar rapidamente. Daqui a pouco já tem a Copa do Brasil na semana que vem, tem a frente tripla e que ele possa jogar. Rápido. Embora ele não estivesse fazendo a pré-temporada na Europa. Rapidinho, deixa eu só pontuar um negócio. Ontem, nessa terça-feira, no Tricolaço, estava lá o Giovanni Chacon. Certo. Porta do Jovem Pan, também do arquibancar da Tricolor. E eu não sabia disso, fiquei sabendo no programa, ele é um aficionado por futebol do leste europeu. Certo. Então, e ele é louco pelo campeonato ucraniano, acompanha e tudo mais. Então ele acompanhou bem o Marcos Antônio quando jogava no Shakhtar. E aí ele explicou que é um jogador que não é exatamente parecido com o Alisson, que é um jogador que carimba muito a bola, um jogador muito de toque e tal, um jogador muito rápido. Ele gosta dele. Mas falou que ele não é exatamente o cara que vai chegar e vai ocupar o lugar do Alisson. Que ele é mais um meia mesmo. Pois é, então. Essa é a questão, né? Essa situação do Alisson. Primeiro que é muito difícil comparar, né? Porque é um ponta que virou volante e aprendeu a desarmar e tal. A minha preocupação sempre com os segundos volantes, que é o caso do Marcos Antônio. Segundo volante e meio é o cara não desarmar. Foi o que eu falei ontem no programa. Né? Virar o 4-2-4 do Sene. Pois é. Então, essa é uma função. Todo mundo pega no pé do Bobadilha e tal, desarma pouco e tal. Então, mas você tem outros jogadores do São Paulo. Galopo e tal, não sei o que. Não são exatamente segundos volantes, né? Ele pode ajudar. É isso mesmo, cara. É leve, toca bem a bola, tem agilidade. Ele pode substituir o Alisson, sim, mas não é exatamente a mesma característica. Tanto que o São Paulo tenta contratar um outro volante. Você falou do Thiago Mendes, que dificilmente vem mesmo, porque o São Paulo não considera válido pagar 6 milhões de euros para um jogador que tem, que daqui a 4 meses pode assinar um pré-contrato. O São Paulo quer assinar esse pré-contrato com o Thiago Mendes a partir do final do ano e garantido na outra temporada. Então, mas não vai ficar sem um outro volante. São Paulo, o Belmonte deu uma dessas entrevistas últimas, se não me engano, para a Priscila Senhorã e se foi essa mesmo, porque ele deu várias, mas falando em Pabllo Maia e Alisson, Alisson, com certeza, falando em Pabllo Maia também, que casou, né, Dinão? A galera foi no casamento com o Pabllo Maia. É mesmo, é? Olha só. Casou, os jogadores foram, todo mundo segunda-feira no casamento com o Pabllo Maia. Falando com o Pabllo Maia só para a temporada que vem, o Pabllo Maia vai estar à disposição. Meio que surpreendendo a galera que esperava o Pabllo Maia. O Pabllo Maia ainda deve voltar esse ano, mas não, o São Paulo não espera em perfeitas condições ainda. Então só tem que contratar um outro volante, além do Marcos Antônio. E o São Paulo até então está guardando o nome às sete chaves. Não é simples, não é jogar, não é encontrar um jogador pronto para jogar mais experiente do que o Marcos Antônio, é o que pede o Zubeldia. Então vamos aguardar. E além deles, dois, dois volantes, o Lemos, o zagueiro do Galo, que viria por empréstimo de um ano, está acertando os últimos detalhes, com o Atlético praticamente tudo definido. Ele ainda está treinando no Galo, mas deve ser reforço de São Paulo. E, para completar essa situação, seriam os três reforços. O asterisco é a lateral esquerda, aquela que eu sempre falo em todo vídeo aqui. O Elton ficando, mesmo com pré-contato com o Southampton, é um contexto. O Elton não ficando, o São Paulo teria que ir atrás de um outro. O São Paulo não achou nenhum nome bom no mercado, falou do Zabá lá do lateral do Olímpia, que acabou de voltar de lesão, né? Teve uma lesão séria, acabou de voltar de lesão. Mas o São Paulo, a prioridade, a ideia é permanecer com o Elton, pelo menos até o final do ano, porque o Zubeldia gosta muito dele. É, mas agora tem que ficar, né, meu? Porque, sério, senão não vai dar, assim. Eu até acho que o Patrick está evoluindo, mas é isso aí, por enquanto. Não está pronto. Não está pronto. Exato. É, essa foi daquelas difíceis de aguentar. E agora a galera está vendo como está fazendo falta, né, o cara. Como vai fazer falta o Elton. Muito bem, então é isso. E tem o Rames, né? Ah, tem o Rames. Que não volta, mas, ah, tá, agora, ah, mas o São Paulo quer uma coisa, o empresário dele quer outra para a rescisão. Ah, Eureka, né? É claro que ia ser isso. Achar que o Rames vai abrir mão de tudo, o empresário, do que tem a receber. O empresário não quer abrir mão de parte do valor. É isso, né? Pedra cantada. Recisão amigável é só no nome, na verdade, né? Recisão amigável é só no Daniel Alves, que a gente viu. É, pois é. Muito bem, com o apoio da KTO, falamos aqui, adiantamos tudo, colocamos em dia as informações do São Paulo neste vídeo. Dê o seu palpite na KTO, olha se quer recorde que está aí, quer recorde que está na tela. Fique atento ao Instagram Arnaldo de Tironi1, que lá tem dica para esse jogo, Dica KTO de odds legais. Use o cupom Tricolor, que tem 20% de bônus no seu primeiro depósito e mais tarde, ainda nesta quarta-feira, eu e o Arnaldo estaremos de volta depois do jogo, porque tem live, jogo e pós-jogo. Isso, depois de São Paulo e Botafogo direto do Morumbis, invadindo a noite, fazendo a segunda tela de Palmeiras e Fluminense a partir de umas 10 para as 10, estamos no ar aqui com vocês. É isso aí. Valeu, gente. Balões subindo, para dar sorte. Boa, valeu!